Oi galera, estamos aqui na cidade de Limeira Para fazer um novo recorde mundial Prestem bem atenção no que vai acontecer aqui na cidade Olha aqui, se liga Mais de 90 pessoas sentadas aqui E todo mundo vai ser servido um churrasquinho Vamos que vamos! Todo mundo vai servir, olha aí Show né? Estou vendo o que você está fazendo Hoje acabamos, já estamos na metade Estamos na metade aqui na cidade de Limeira Exatamente na ponte do Esqueleto Vamos lá, novo recorde brasileiro Para se tornar tri-recordista Sabe por quê? Porque eu tenho uma gol! 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 Gol!